Olá, estou chegando aqui com muita informação aqui para vocês. E hoje nós vamos abordar aqui sobre o fosinopril, que é um hipotensão arterial e também um inibidor da ECA. Em um breve momento, um paciente hipertenso faz o seguinte relato para mim. Depois que comecei a tomar o fosinopril, eu comecei a apresentar tosse. Mas teve outro paciente que relatou. Estou apresentando dor no abdômen superior depois que comecei a tomar o fosinopril. O fosinopril pode causar também hiperportassemia e neutropenia. Isso mesmo, para eu estar explicando tudo isso para vocês, vou ter que abordar assim sobre fosinopril e reações adversas. Se pode causar hiperportassemia, neutropenia, tosse e dor abdominal. E se você está chegando agora nesse canal e você ainda não é inscrito, eu convido a você a se inscrever, dar um like e ativar o sino para você receber notificação toda vez que a gente postar um vídeo novo. Quanto às reações adversas do fosinopril, esse medicamento pode vir causar várias reações. Uma dessas reações adversas que pode vir a acontecer no paciente que está fazendo uso do fosinopril é que o paciente pode vir a apresentar hiperportassemia. No caso da hiperportassemia, que é uma condição caracterizada pelo nível elevado de potássio no sangue, que pode ser agudo ou crônico. A hiperportassemia, ela consiste assim numa concentração cérica de potássio com valor maior que 5,5 miliequivalente por litro ou um valor maior que 5,5 miliequivalente por litro. Normalmente o resultado dessa situação é em consequência da menor excreção renal de potássio ou do movimento anormal de potássio para fora das células. Outra reação diversa que pode vir a acontecer com o paciente que está fazendo uso do fosinopril é que o paciente pode ou não vir a apresentar a neutropenia. No caso da neutropenia, é uma contagem anormal, ou seja, abaixo de glóbulos brancos, conhecido como neutrófilos no sangue. Pode ser assim em consequência de reação a medicamentos, infecção e também a outras doenças. No caso da neutropenia, pode ser aguda, que pode acontecer assim em um tempo bastante curto, ou seja, uma duração bastante curta ou pode ser crônica, com uma duração superior a 3 meses aproximadamente. Mas nesse caso, a neutropenia é em consequência de uma reação adversa do fosinopril. Outra reação adversa do fosinopril que pode vir a acontecer no paciente é que o paciente pode vir a apresentar pancreatite. No caso da pancreatite, o paciente pode vir a apresentar dor no abdômen superior esquerdo, nesse caso. A pancreatite é o nome de uma condição inflamatória do pâncreas, órgão que participa do processo de digestão de alimentos e da deglutição dos níveis de açúcar em nosso organismo. É uma condição que pode ser aguda ou crônica se não for tratada adequadamente. Então você já sabe, se você está fazendo uso do fosinopril e apresenta dores abdominais na região superior esquerda, pode ser que você esteja desenvolvendo aí uma pancreatite. Outra reação adversa do fosinopril que pode vir a causar assim no paciente que está fazendo uso desse medicamento, o paciente pode vir a apresentar tosse seca contínua. Mas nesse caso é uma reação natural do corpo para eliminar substâncias irritantes das vias aéreas respiratórias. Mas nesse caso dessa tosse seca contínua que o paciente pode vir a apresentar, em consequência de uma reação adversa do uso do fosinopril. Então, só deixando bem claro que para vocês, a maioria ou todos os medicamentos que inibem a ECA, que é a enzima conversora da angiotensina, todo esse medicamento pode vir a desenvolver no paciente reações adversas, como no caso a tosse seca. E se você está chegando agora nesse canal e você gosta desse tipo de conteúdo e você ainda não é inscrito, eu convido a você a se inscrever, dar um like e ativar o sino para você receber notificação toda vez que a gente postar o vídeo novo. Não se esqueça pessoal, estou deixando aqui na descrição desse vídeo aqui o link da nossa loja e nosso link de afiliado e nosso link também de um ebook que a gente produziu aqui para vocês. Ficamos por aqui, até o próximo vídeo e fique com Deus!